É falar daquele dia que eu acabei sentando Tô sentasse porque quis, sabe que eu sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Que boa, respirou tudo até triste Sem passar um mês, quando o camisinha vai morre em mim E gravidou, vai ter um menino E gravidou, vai ter um menino Quem mandou grudar, vai sereca, fui bandido Quem mandou grudar, vai sereca, vai sereca, foi bandido Dica-dica, dica, se ela soca o vindo A dica-dica, saça, soca, soca, ela de um ponte de ouvido Ela só quer os envolvidos, ela só quer os envolvidos Ouvir, mete, mete, mete o bode da sereca pra sereca Solta a MR, estourou, porta pra tocar Oi, mulher, por que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu não tô cabecendo Mas não sentasse porque aqui sabe que eu sou sem amor Eu só queria te falar que a camisinha estourou Estourou, que bom respirar, canto até três Já se passaram três segundos, agora falta nove meses É, eu te fico, vai ter um menino Tiorando, vai ter um menino Mandou, mandou tudo dar, mas sereca foi bandido E só mandou tudo dar, mas sereca, mas sereca É, eu te fico, chica, chica, dela só quer os envolvidos Ela só quer os envolvidos, ela só quer os envolvidos Ela só quer os envolvidos, ela só quer os envolvidos Ouvir, mete, mete o bode da sereca pra sereca Atualizei, mas isso é Cleitão Cantor